Olá pessoal, boa tarde. Bom, meu nome é Lisleine, eu sou a representante da University College Cork aqui no Brasil. Sou ex-aluna da universidade, então tem um pouquinho aí da minha opinião na apresentação. Então hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre Irlanda, sobre a cidade de Cork, e a University College Cork. Então, para a gente começar, vocês sabem onde fica Cork? Então eu vou dar um zoom um pouquinho aqui no mapa para a gente chegar na Irlanda. Então, Cork está aqui, no sul da Irlanda, é a terceira cidade mais populosa da Irlanda, tem pouco mais de 120 mil habitantes. E a Irlanda, como vocês já devem saber, é conhecida como a Ilha Esmeralda. Então ela atrai investimentos estrangeiros devido a sua abertura econômica, diversidade e visão internacional. Cork, o pessoal do condado de Cork, é famoso por motivos históricos, por achar que a região deles é mais importante do que o resto da Irlanda. Então esse é um mapa para todo o resto do mundo. Mas para o pessoal de Cork, o mapa já fica assim. Então eu vou falar um pouquinho de Cork para vocês. A cidade foi construída margeando o rio Lee. Então ele é um rio que divide a cidade em dois canais. Esses dois canais, eles se juntam, levando até o porto de Cork, que é um dos maiores portos naturais do mundo. Nas fotos, vocês veem aqui o rio Lee, então passando na cidade de Cork. Aqui embaixo é o famoso English Market. Ele é um mercado que recebe turistas anualmente. Já recebeu a visita até da rainha Elizabeth II em 2011. E aqui em cima é o Blarney Castle, que é o castelo de Blarney. Ele é famoso, ele é um ponto turístico famoso, porque dizem que no topo do castelo tem uma pedra que quem beija ganha o dom da eloquência. Mas não é qualquer um, não. Tem que deitar de cabeça para baixo e beijar a ponta da pedra. Tem que ter coragem, hein? E pegar fila também. Então a cidade de Cork, ela fica a apenas três horas de distância da capital. Então a capital que é Dublin, né, aqui. Cork está aqui para baixo. Então, a apenas três horas de distância de Dublin, Cork tem se desenvolvido muito na parte tecnológica, né? Principalmente porque empresas começaram a ir para a região e indústrias farmacêuticas também. E elas foram para desenvolver ainda mais a área e aproveitar a mão de obra qualificada que é egressa da universidade. Então, todos os estudantes das universidades de Cork, que tem a UCC e a CIT, eles já saem prontos para o mercado de trabalho. Então, assim, pelo fato da Irlanda ser o único país da zona do euro, cuja língua mãe é o inglês, ela acabou se tornando um destino bastante interessante para grandes empresas. Então, multinacionais acabaram escolhendo o país para desenvolver as suas bases de operação da Europa e do Oriente Médio. Então, vocês veem aqui embaixo apenas algumas das empresas que já têm suas bases de operação lá na Irlanda. E aí, por mais que pareça uma cidade do interior, Cork vive e respira a cultura. Especialmente por ser uma cidade cuja parte da população que representa os estudantes é de 20%. Então, são vários festivais, são 24 festivais durante o ano. Eles são organizados pela prefeitura e pelas universidades. Além da cidade de Cork, isso é uma cidade que tem shopping, lojas, parques, museus, teatros. Então, tem muita atividade na própria cidade. Vocês não vão ficar entediados lá. Não é cidade de interior que só tem fazenda, não. E mesmo assim, uma cidade que pareça tão jovem, o nível de segurança nela é bastante elevado. Tanto dentro das residências, quanto nas ruas. É muito comum ver jovens voltando da balada, três da manhã, a pé mesmo. Então, é um nível de segurança diferente do que a gente tem aqui. E assim, a Irlanda, ela gosta, claro, de falar um pouquinho dos títulos que ela já conquistou. Então, o país foi eleito em 2015 como o melhor lugar para se morar e estudar. E essa pesquisa foi feita com estudantes internacionais. Então, a gente achou que ia ganhar o título ano passado também, ficamos em segundo lugar. Perdemos só para a Noruega. Mas a University College Cork ganhou em 2015 e 2016 o título por ensino de qualidade extraordinária. Então, é algo que a gente se orgulha bastante. E talvez, uma das maiores vantagens de morar nessa pequena cidade de interior é o fato dela ter um aeroporto internacional. Então, desse aeroporto de Cork partem voos para a maior parte da Europa e, a partir de julho deste ano, vão sair também voos para os Estados Unidos. A ideia é que saia também para o Canadá a partir do ano que vem. E o transporte público em Cork é bastante eficiente. Então, se precisar sair da cidade, isso não vai ser problema. Agora, eu vou falar sobre a University College Cork. A universidade foi fundada em 1845. Ela faz parte da National University of Ireland, que é um sistema federal universitário composto por nove universidades espalhadas por todo o país. A UCC combina uma rica tradição de ensino, pesquisa e conhecimento. Então, o campus principal da universidade, ele conta com uma vasta biblioteca que tem parceria com universidades inglesas para fazer empréstimo de materiais, para pesquisa e estudo dos alunos. Além de ter os prédios e instalações dos principais cursos, como administração, ciência, saúde, tem livraria, tem jardim, tem salas livres para os alunos estudarem, tem vários espaços para os alunos não precisarem sair do campus principal. Além disso, na Irlanda, a UCC é um dos principais institutos na área de pesquisa. Então, em 2008, ela ganhou o Prêmio Europeu de Idiomas por ser o lar do Instituto de Estudos Chineses. Então, esse instituto que foi criado, ele permite o estudo do idioma e da cultura chinesa. Em 2015, a universidade, ela acabou fazendo várias atividades para comemorar o bicentenário do primeiro professor de matemática da UCC, que foi George Boo, matemático e filósofo, que criou a álgebra booleana, que foi imprescindível para o desenvolvimento da computação moderna. A UCC coleciona boas notas em diversos rankings. Então, por exemplo, ela foi eleita a melhor universidade irlandesa em 2016 e 2017. Em 2015, ela foi eleita a top performance pela Comissão Europeia, por ter muitas notas A dentre um número de 1.200 universidades, além de ela fazer parte do top 2% mundial. Agora, a UCC em números para vocês. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos mais ou menos 20 mil estudantes em tempo integral, sendo cerca de 14 mil alunos na graduação. Para esses 20 mil estudantes, nós temos 2.800 funcionários, entre os professores e a equipe administrativa, e sendo que são uns 3 mil estudantes internacionais, que vêm de 104 países. E, hoje em dia, nós oferecemos 120 cursos de graduação e pós-graduação. Então, tem quase todas as áreas, se não todas. E esses cursos estão divididos em quatro departamentos. Então, a gente tem a parte de humanas, tem a parte de biológicas, de exatas. E aí, eles dividem a parte de humanas em artes e a parte de administração de business. Os estudantes da graduação, eles têm a possibilidade de tirar um diploma duplo. Então, você faz o major e o minor, sendo que você tem uma lista de cursos obrigatórios, e depois uma lista de eletivas para escolher e montar o seu currículo. Um dos pontos que chama bastante a atenção dos estudantes, quando eles chegam e veem o campus principal da UCC, é o fato do campus ser bastante verde. Então, eu conversei com alguns estudantes da parte de engenharia ambiental, do meio ambiente. A UCC, ela se preocupa bastante com essa questão de meio ambiente. Ela já ganhou prêmio por dois anos consecutivos, pelos esforços que ela faz na área de sustentabilidade. Então, todos os campos, eles têm bastante árvore, têm todo um trabalho com os alunos para desenvolver cada vez mais essa preocupação e o cuidado com o meio ambiente mesmo. Outro diferencial da UCC é o fato de ela permitir que os alunos ampliem o currículo deles por meio de atividades extracurriculares que são oferecidas pelos próprios alunos. Então, essas atividades, elas são pelas sociedades e pelos clubes estudantis. Então, as sociedades, nós temos hoje mais ou menos 100 sociedades estudantis e elas são dos mais diversos temas. Então, assim, todos os cursos de graduação e pós-graduação têm a sua sociedade e também criam sociedades de tópicos que os alunos gostam ou, de repente, alguma atividade e até atividades para desenvolver um debate. Então, aqui vocês veem a sociedade do Harry Potter. Famosa ela. Essa daí é bem novinha na universidade. E aqui tem uma foto com todas as sociedades da UCC. Então, eles fazem uma feira de sociedades e clubes para mostrar para os alunos. E aqui embaixo tem uma simulação da sociedade de relações internacionais. Então, aqui é a minha opinião, claro. Eu fiz o mestrado em relações internacionais, então, eu vim trazer uma propaganda para vocês. Eles fazem simulação das reuniões da União Europeia, da comissão, então, é bem interessante. E, claro, também tem os clubes estudantis. Então, nós temos hoje 60 clubes e os alunos, eles podem praticar esses esportes no MARDEC, que é a Academia Parceira da UCC. Então, como funciona? A universidade é parceira dessa academia, todos os alunos têm acesso gratuito à academia, seja para praticar um esporte, seja para usar a academia mesmo. E aí, alguns esportes, eles ocorrem ou na academia, ou numa cidade próxima, ou em alguma época específica do ano. Por exemplo, os esportes de inverno, ou, de repente, o clube do surf. Então, é bem interessante. Dá para você fazer várias coisas, além de estudar na UCC. O que é legal da sociedade e do clube, é que é mais um momento fora de sala de aula, para você conhecer outros estudantes, de repente, melhorar o seu currículo, e fazer uma atividade extracurricular. Então, nas sociedades, você pode fazer um programa de voluntariado, eles oferecem sempre alguma opção para o seu currículo, para quando você voltar para o Brasil, ter um currículo ainda melhor para as empresas. E aqui estão os meus contatos. Então, eu sou a Elis Lane, está o meu e-mail da DIFC. E a Clina, que é a minha coordenadora, então, vocês podem entrar em contato com a gente para tirar qualquer dúvida. Eu estarei também lá na mesinha para conversar melhor com vocês. E aqui embaixo tem o site da universidade, o Facebook e o Twitter, para vocês verem mais informações sobre bolsas, sobre todos os cursos que a gente tem na universidade. Obrigada pela atenção.